O que que é o segredo segredoso de hoje? Uma das ferramentas mais úteis que os senhores podem ter para localizar bons swing trades, nós já conversamos a respeito. Qual é? Basicamente nós trabalharmos os papéis que estão com a maior força relativa nos últimos três meses ou nos últimos seis meses. Então se eu for tentar fazer algum swing trade, eu vou tentar fazer um swing trade basicamente nessas ações que estão aqui. Os dez mais fortes. E com isso eu estou operando os papéis mais fortes no mercado na ponta da compra. Mas, e agora vem, agora vem o segredo segredoso. Nós podemos utilizar o mesmo modelo de força relativa para day trades. Então nós podemos tentar localizar qual é o papel mais forte do dia. Qual é o papel mais forte que está trabalhando no início do dia. E daí nós vamos guardar os nossos olhos de day trader para aquele papel específico. Se nós fizermos isso, de que maneira que nós fazemos isso? Basicamente nos primeiros 30 minutos do dia, nós vamos, assim que virar a primeira meia hora do dia, e a gente bota aqui, ó, variação, bem aqui. E quando a gente bota aqui em variação, a gente vai ter dentro da nossa lista os papéis com as maiores variações de alta no dia. E quando a gente localiza um papel aqui, por exemplo, com 7% ou mesmo um com 6%, como é no caso da TOTS, a gente clica nele e automaticamente aparece o gráfico da TOTS. E olha o que a TOTS estava fazendo no início do dia, na primeira meia hora. Ela tinha feito uma forte alta, ela estava entre os papéis mais fortes do dia, e daí ela faz esses dois candles de queda, eu marquei uma entrada aqui, e eu coloquei no stop aqui. E eu arrisquei, então, R$1.000 aqui, para buscar um alvo de R$2.000 aqui. Então, eu vou estar operando o papel mais forte do dia, ou procurar operar os papéis mais fortes do dia. Isso vai me facilitar, de sobremaneira, a identificação de boas oportunidades de training. E eu vou tentar operar esse papel ao longo do resto do dia inteiro, não vou ficar só no primeiro movimento. Porque a tendência é que esse papel tenha uma grande possibilidade de estar construindo uma gazela doida no cima.